Você sabia que eu estou entre 1% de pessoas mais inteligentes do mundo? Pessoa segura. Recentemente eu entrei na Intertel, que é uma sociedade de pessoas de alto QI. Eu entrei na verdade ontem de madrugada. Aproximadamente em torno de 170 brasileiros nessa lista e eu entrei nela recentemente, no caso, hoje de madrugada. Bom, eu fui aceita na Sociedade Intertel, que é um grupo de pessoas de alto QI que se juntam para interagir, conversar e tentar ver melhorias e parcerias. Bom, eu já era participante da Mensa. A Mensa é a sociedade de alto QI mais famosa que aceita as pessoas com percentil 98, ou seja, os 2% mais inteligentes do mundo. Você realmente tem uma mente brilhante. Eu sei. Carinha das psicólogas da Mensa. Eu sei. Eu já era da Mensa, mas eu pensei que eu poderia chegar a mais, então eu decidi que eu ia me inscrever na Intertel. Então, eu mandei a minha inscrição. Como funciona esse tipo de coisa? Você tem que ter uma comprovação do seu QI. E isso se dá com um teste. Você pode fazer um teste da escala Weschler, que foi o que eu fiz. Eu fiz o teste VAIS 3. Mas também pode ser o teste, o próprio teste da Mensa. Também pode ser um monte de testes lá. A Lucas vai colocar a lista aqui, porque tem um monte de testes que eles aceitam. E aí, eu entrei no site deles, submeti o meu teste. E, incrivelmente rápido, em algumas horas eles me mandaram uma carta. Uma carta online, um PDF, dizendo... Parabéns, você foi selecionado para entrar na Intertel e tem lá toda uma cartinha que eu vou pedir para a Lucas colocar aqui. O teste de QI é um teste muito completo e muito demorado, que leva semanas, meses, que você é avaliado em várias áreas do conhecimento. Você faz teste de desenho, de aritmética, cálculo mental, faz teste de atenção, faz teste de processamento, faz teste de memória. O miserável é um gênio! E tudo isso só pode ser feito com um neuropsicólogo registrado. Você não pode fazer, por exemplo, um teste na internet, aquele teste que tem três figuras e você completa a quarta e acha que aquilo é um teste de QI. Aquilo é um dos pontos, aquele teste chamado teste de matrizes. Esse é um dos pontos que compõem a inteligência, porque você não pode fazer um teste de raciocínio e achar que aquilo ali define toda a sua inteligência, porque a inteligência é uma coisa muito grande. Então, não se faz teste de internet assim, você tem que fazer um teste com um neuropsicólogo. Eu fiz o teste VAIS-3, eu já fiz duas vezes. Fiz uma vez quando eu tinha 17 anos e uma vez esse ano. E aí, com o resultado desse teste, você descobre o seu QI, que varia entre... O QI normal da população é em torno de 100 e 110. Aí, de 110 a 120, você é acima da média. 120 a 130, altos habilidades. E acima de 130, superdatação. Eu tirei 134 e 135, que é o percentil 99. Ou seja, vamos dizer que a humanidade é o 100. Eu tirei 99, então eu estaria acima de 99. Da amostragem de 100 pessoas que fizeram o teste, eu estaria acima de 99 pessoas que fizeram o teste. Então, eu estou entre 1% mais seleto. Para fazer esse teste, você procura um neuropsicólogo, vê se ele faz teste. Você fala, eu quero fazer um teste de QI. E então, você paga. Não é de graça esses testes. É em torno de 150 reais a sessão. Só que, como é um teste muito longo, são muitas sessões. Então, acaba que alguns psicólogos também trabalham com o pacote. Por exemplo, ele cobra mil reais para fazer o teste inteiro. Eu não sei, depende do estado. Aqui, eu paguei 150 reais a sessão. Também é possível fazer de graça em algumas universidades. Às vezes, tem algumas pesquisas que fazem esse projeto. O Job fez de graça na UFRN. Só que não foi um tão detalhado quanto o meu. Ele fez uma escala reduzida. Bom, eu vou falar sobre os principais pontos. Tem vários testes e eu vou falar de alguns deles. Eu fiz um teste de memória. Eles testam vários tipos de memória. Por exemplo, tem uma hora que ela fala uma lista de palavras. Aí, me distrai por alguns minutos. Aí, fala para eu repetir quantas palavras eu me lembrar. Também tem algum que é uma lista de números. Que ela fala, por exemplo, 1. Repeti 1. Aí, fala 1, 3. 1, 3, 7. 1, 3, 7, 8. E vai vendo até quantos números eu consigo decorar. Entendeu? Também tem um teste de memória de me dar alguma coisa para eu decorar. Me dar um tempinho para ver quantos eu decoro. Para depois eu poder recitar quantos eu me lembro. Também tem um teste de memória visual. Ela me manda... Do jeito que eu estou falando, parece uma coisa chata. Mas é muito divertido. A pessoa se sente muito estimulada a continuar. Tem um que era um desenho muito estranho. Muitas formas aleatórias. E aí, ela falou... Isso, eu sem saber o que eu ia fazer. Você não sabe o que está sendo testado. Ela falou... Desenhe isso aqui igual o que está ali. Aí, eu pensei o quê? Ela está testando a minha habilidade de desenhar. Mas não. Era para ver o quanto de detalhe eu guardava. Aí, eu fiz aquele desenho. Depois de um tempo que eu fiz outro teste, ela falou... Agora, faça aquele mesmo desenho. Do tanto que você se lembrar. E eu lembro que eu fui quase perfeita nisso. Porque eu só esqueci um tracinho. Eu também fiz teste de cálculo mental. Começava com uma coisa fácil. Tipo, se você compra alguma coisa... Dois reais, mas você tem nota de cinco. Qual o seu troco? É três. Uma coisa besta. Só que aí, vai dificultando, dificultando. São umas 20 perguntas e você não pode fazer no papel. Tem que fazer na memória. Também tem uns testes que eu tinha que montar uma... É como se fosse um quebra-cabeça. Ela vai cronometra quanto tempo eu monto aquele quebra-cabeça. Também tem teste de compreensão verbal. Ela fala uma palavra... Eu lembro até hoje da primeira palavra. Ela falou... O que significa centavo? Começa com a palavra besta, assim. Para você dizer o que significa. E aí, também tem teste de você saber qual é a relação entre uma coisa e outra. Por exemplo, qual é a relação entre uma mosca e uma árvore? Qual é, galera? É uma pegadinha? Não, pergunta. E responda rápido, viu? Que a sua lentidão já mostra que você não é muito esperto. Tem que ser... É porque a gente pensa logo em pegadinha, humor. Não, não. Qual é a relação entre uma mosca e uma árvore? Sério? Uma mosca e uma árvore. Eu só penso em piada. Não tem como. São seres vivos, Lucas. Tem que pensar do óbvio até o mais difícil. Eu fiz uma pergunta fácil. Esse tipo de coisa que você tem que responder rápido. E tinha umas perguntas que eu sei que eu respondi errado, mas eu me recuso. Tava lá perguntando. Por que é importante você... Não, eu falei não é importante. Foi isso que eu falei. Aí a psicóloga ficou... O quê? Ela está tendo... Entendeu? Ela não gostou. Mas aí eu falei... Para você ficar feliz, eu vou dizer que é importante. E eu acho que eu perdi ponto por causa disso. E ele vai colocar do vídeo. Por que não? Eu gosto. Não, mas isso é crime. Não, mas eu não faço. Mas eu gosto. Então, mas não vai falar. Eu imagino que o perfil das pessoas que eu vai encontrar, que eu ainda não conheci ninguém, né? Foi hoje de madrugada. Pessoas que nem eu, que são muito espertas, é muito... Dinâmicas. Não, eu imaginei algo como peculiares. Por quê? Se você parar pra pensar, isso aí é um cubinho de gente dizendo, hum, eu sou inteligente, vou fazer um cubinho aqui. Então, eu imagino que sejam pessoas parecidas comigo, que gostam de fazer cubinho. Só que eu não sei como definir isso, eu não pensei nisso antes. Não sei, mas eu gosto de fazer um cubinho para me sentir incluída entre os meus semelhantes. Tem alguma coisa. Na Intertel? Não. Famosos não são espertos o suficiente, mas tem muitos na mesa. Famosos na mesa, só o que tem. Agora na Intertel não tem, não. Como são poucos brasileiros que... É porque eu não tô sabendo escrever bem do jeito que eu tô falando, parece uma porcaria. Como tem poucos brasileiros que entraram, provavelmente eu vou aparecer nos jornais. E como essas pessoas são muito espertas, eu espero que... Eu espero que tenha variadas áreas do conhecimento que eu possa interagir. Tem um neurocientista brasileiro que entrou, acho que foi ano passado, ano retrasado. Quem sabe eu conheça ele, porque são poucas pessoas. Então, eu acho que eu vou ter acesso a conhecer muitas pessoas interessantes. Eu sou super dotada. Eu soube disso desde que eu era pequena, mas eu só fiz o teste para conferir, como eu disse, com 17 anos. As pessoas veem na internet pessoas super dotadas como Sheldon e pensam que a gente é bom em tudo, mas não é a realidade. Por mais que eu esteja entre 1% mais inteligente do mundo, eu não sou a melhor da minha sala. Eu não tenho as melhores notas, porque mesmo que eu tenha um desempenho muito bom, eu luto contra as dificuldades do autismo todo dia na minha sala de aula. Eu não consigo participar de muitas aulas práticas, porque tem muito barulho, muito empurra-empurra, muito calor, muita zoada e acaba que eu falto, não consigo acompanhar algumas coisas. Então, meu desempenho é prejudicado. Mas, por ser super dotada, eu acho que eu consigo compensar, compreendem? Eu tenho uma dificuldade que me impede de acompanhar o ritmo da minha turma, porque eu não consigo acompanhar, enquanto todo mundo faz muitas coisas, estuda até de madrugada, eu não consigo acompanhar esse ritmo. Mas, por eu ser super dotada, eu tenho uma memória muito, muito, muito boa. E o que muitos demoram muito tempo para aprender, acaba que eu estudo um dia, dois dias antes e consigo passar. Então, essa é a vantagem que eu tenho. Eu não sou a melhor em notas da minha turma. Qualquer pessoa da minha turma pode garantir, mas eu tenho uma memória muito boa e decoro as coisas muito rápido. E essa é a minha vantagem na universidade. Talvez seja por isso que eu esteja conseguindo me manter na universidade. O que é muito diferente dos super dotados da televisão como Sheldon. É muito mentira ele conseguir fazer tudo e acordar cedo. E, por mais que mostre algumas dificuldades que ele tem, é como se tudo fosse perfeito e não é. Mas é claro que aqui na internet a pessoa não é obrigada a retratar tudo perfeitamente. Acho que seria mais interessante vocês verem como aquela idade valgada extraordinária. Eu não assisti, mas eu assisti um episódio e vi que ela tinha muita dificuldade para até atravessar a porta, não é? Então, são coisas que colocam ela mais com dificuldade, mas que, como a memória é maravilhosa, ela consegue se superar cada dia. Mas com uma dificuldade muito difícil. Eu acho que se eu não fosse autista, se eu fosse só super dotada, as coisas seriam muito, muito diferentes. Mas eu sou autista, então tem aquela coisa, uma dificuldade e uma vantagem. O nome disso é dupla excepcionalidade. Quando uma pessoa é super dotada e tem alguma outra comorbidade associada, como autismo, como TDAH, como TDI, como esquizofrenia, tem super dotado esquizofrênico. Chama-se dupla excepcionalidade, que é o que eu tenho. Eu sou duplamente excepcional, excepcional. Por fora da faculdade, eu tenho meus outros projetos. Então, essa é uma característica da super dotação em mim. Pode parecer fácil manter essa quantidade de vídeos, conseguir fazer tudo, ter criatividade todos os dias para fazer uma coisa diferente e conseguir me destacar nas plataformas. Mas não é fácil. Eu tenho que ser muito esperta, perceber os padrões, tenho que saber o horário certo de fazer, as coisas certas, o que devo falar, como devo agir. E isso é uma coisa difícil. Fora os meus outros projetos, como eu escrevo. Eu gosto de escrever artigo. Eu já apresentei três artigos esse ano em congressos diferentes. Eu falo três línguas. Eu sou muito boa em cálculo mental. Eu monto o Cubo Mágico sozinha desde 18 anos de idade, porque eu aprendi sozinha. Eu não aprendi com a internet. Eu me achava um gênio da matemática por isso, porque quando eu assisti o filme A Procura da Felicidade, eles estavam falando que naquela época foi quando inventaram o Cubo Mágico, anos 80, os matemáticos lá demoraram um mês para aprender. Eu demorei mais que isso, foi quase um ano, mas eu aprendi sozinha quando eu tinha oito anos. A super rotação, como eu disse, se manifesta em várias partes, em várias áreas da minha vida. Não é só ter as melhores notas na faculdade, que eu não tenho, mas eu tenho notas boas em algumas coisas, como eu disse. Eu também sou boa em música. Eu aprendi a tocar violão sozinha, sem a ajuda da internet, sem a ajuda dos meus pais. Meus pais também estão, mas eles não me ajudaram não. Meu pai falou que eu tinha que aprender sozinha. Eu acho que foi bom ele ter falado isso. Eu também sei desenhar e sei pintar, porque eu sei desenhar e sei pintar. Eu também... Eu decoro as coisas, eu posso decorar qualquer coisa. Eu sei a tabela periódica decorada na minha cabeça também. Eu acho que eu vou falar a tabela periódica decorada. Que tal? Que pena. São só 118? Nossa! Quer ver, Rafael? Quer ver, Rafael? Agora eu queria me mostrar. É isso. Então, como eu disse, não é... Eu não quero parecer que eu tô me mostrando, mas eu tenho vários talentos. E não é só talento de ter nascido assim. É só quando eu tento fazer alguma coisa, eu consigo. Entende? Eu tenho facilidade de aprender. Não que eu lembre. Eu escrevo com as duas mãos. Parece que eu tô me mostrando agora. Não. Eu só... Eu cheguei no ouro, sabia, Lucas? E uma semana jogando eu cheguei no ouro. Eu tô feliz. Eu aprendi a ver os padrões do jogo e agora sei o que fazer pra subir. Não, só não ver. LOL. Eu me sinto muito feliz de ter entrado pra Intertel. Eu estou animada pra conhecer várias pessoas interessantes. Eu estou feliz porque eu sempre soube que eu era assim, mas eu pensava que eu tinha algum problema. E agora... Eita, eu tenho que fazer minhas unhas. Hoje já tá acabando. Então, quem gostou, por favor, curta e me sigam. Se inscreva no canal. E é isso. Tchau. Hora de fazer as unhas. Vamos, vamos. Eu não posso passar o Natal nessa situação?